Música Sim, sim, beleza? Tá bom? Fala, nossa Boa noite a todos É um prazer o Música na Praça estar aqui novamente Gostaria de agradecer A parceria dos comerciantes aqui O Sr. Jorge, o Jardel Nós teremos hoje o melhor da NPB Com o cantor Manuel Neto Beleza, é isso aí Vou começar aqui já tendendo esse pedido aqui Dessa fera que eu cheguei falando Super bacana aqui Começa assim, segurei, vai lá Não estou disposto Esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Dizem, vai lá Dizem que gostou assim Já que não gosta de mim Joga as suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria ter E estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sangue Música da Praça É um projeto da Prefeitura Municipal de Resende Realizado pela Fundação Casa de Cultura Macedo Miranda Então nós teremos hoje aqui Para brilhantar essa praça O melhor da NPB Cantor Manuel Neto E o percussionista Márcio Então vamos curtir aí Música Música Música